Olá a todos, no passado vídeo falámos aqui de uma técnica de pintura iniciada e muito difundida no Renascimento Italiano, que foi o sfumato. Hoje tratarei aqui de outra técnica de pintura, também inventada no Renascimento, que se chama o chiaroscuro. A propósito desta técnica, vou aqui mostrar-vos as principais obras e falar-vos um pouco da vida do pintor italiano que mais e melhor usou esta técnica do chiaroscuro, que foi Caravaggio. Também vos vou falar de três obras de arte urbana de Porto Alegre, que estão, ou estiveram, à vista de todos, mas a que nem todos, possivelmente, prestaram a devida atenção. E para concluir, como sempre, obras dos alunos de desenho e pintura da Universidade Sénior de Porto Alegre. O chiaroscuro é uma técnica de pintura, mais uma vez desenvolvida durante o período do Renascimento Italiano. A palavra chiaroscuro vem do italiano chiaro, que é brilhante, luminoso, e securo, o que significa escuro. Portanto, é uma mistura da luz com a sombra, um método de representação com fortes contrastes tonais. De certo modo, como eu me apresento agora aqui no vosso ecrã. Era usada para dar a ilusão de tridimensionalidade, de volume, portanto, a uma tela. Antes desta técnica ser desenvolvida, antes do período do Renascimento, as telas tinham só um plano, duas dimensões. Não tinham profundidade, não tinham volume, portanto. Quando começaram a utilizar o chiaroscuro, os pintores perceberam que conseguiam dar outra dimensão às suas obras. Dizem que, uma vez mais, foi o Leonardo da Vinci que iniciou esta técnica. Mas foi mais tarde, durante o período da arte barroca, que, principalmente, um grande pintor, o Caravaggio, pegou na técnica do chiaroscuro e a levou para outra dimensão. Por isso, vou focar-me mais na vida e obra deste gênio da arte, da arte barroca, e que ele, na realidade, não se chamava Caravaggio. O nome de batismo era Miguel Angelo Merisi, mas nasceu na pequena cidade de Caravaggio e acabou por ser o nome pelo qual fico conhecido. Teve uma juventude muito turbulenta, em virtude de ter ficado sem os pais muito cedo, vítimas da peste. Por isso, tinha um feitio muito complicado, que o levaram a ter muitos problemas com a justiça. Boémio, jogador, trapaceiro, brigão e arruaceiro, esteve várias vezes preso e foi acusado até de ter assassinado um jovem pintor rival, numa briga. No começo da sua carreira, passou fome, viveu e pintou na rua e são, dessa altura, os bacos que, na prática, são autorretratos e constituem a primeira fase de Caravaggio. De toda a série dos bacos, destaca-se o jovem bacos, o jovem com cesto de fruta e o bacos doente, pintado numa altura em que estava a morrer de fome e foi internado. Aqui, já utiliza a sua imagem de marca, que é o chiaroscuro, com uma iluminação que não era natural. A técnica dele era usar vários focos de luz. Os quadros de Caravaggio não eram iluminados pelo sol, ou por uma janela, ou por uma lanterna. Ele usava, de facto, várias velas, em várias direções, para iluminar diversas partes dos corpos das suas pinturas, de forma a criar dramatismo e tensão emocional. As figuras de Caravaggio quase saltam para fora da tela com grande emoção. A sorte dele foi cair nas boas graças de um mecenas poderoso que passou a protegê-lo e a fazer-lhe grandes encomendas. Foi o cardeal Francisco del Monte, que era um grande apreciador da arte e muito rico, e que lhe proporciona fama e fortuna. Uma das obras que lhe deu muita fama foi o quadro Judite de Capitano Olofernes, com grande expressão e força, ferindo a sensibilidade de muita gente. Aliás, que era outra característica comum a Caravaggio. Outra das obras mais importantes do pintor é David com a cabeça de Golias, que é também um autorretrato, porque a cabeça de Golias é do próprio Caravaggio. Foi pintado no final da sua vida, numa situação muito complicada, mas muitas em que se meteu, aliás. Por isso mesmo, morreu cedo, aos 39 anos, de forma misteriosa, mas violenta, segundo alguns. deixando uma obra fantástica, que influenciou com a sua técnica do chiaroscuro, muitos pintores, depois igualmente famosos. Vamos ver mais algumas das suas obras. Música 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 Amém. 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 Este pintor teve muitos seguidores em vários países em várias épocas. Muitos se inspiraram na técnica deste mestre como Rubens, Ribeira e Rembrandt. Porto Alegre tem inúmeras obras de arte urbanas, quer dizer, que estão pela cidade. Apertas aos olhares de quem as quiser ver, mas muitas vezes não lhe damos a devida atenção. Hoje vou falar de três dessas obras que têm em comum um tema. A lavoura e a vida do campo do Alto Alentejo. A primeira está desde a sua fundação na sede da Caixa Geral de Depósitos. É uma tela monstruosa de 10 metros de largura por 2,5 metros de altura, da autoria do pintor alentejano Dordio Gomes. Foi feita de propósito para lá ser colocada em 1940, ano da inauguração da sede. É uma pintura a óleo representando algumas atividades características do nosso Alentejo. E de Porto Alegre também, em particular. Três grupos representam três atividades principais. O pastoreio, com o pastor e o rebanho de ovelhas. O canastreiro e a atividade do fabrico das canastras, explicada em três fases. A recolha das varas, nos canastreiros selvagens da Serra de São Mamede. O corte em fitas ou cavacas, como se chama, dessas varas. E a confecção das canastras. Isto enquanto a mulher amamenta o filho à sombra do mazinheiro. O outro grupo é de um rancho de ceifeiras, umas a vir da faina, outras ainda a ceifar. Um trecho de Porto Alegre, onde domina a Sé, fica na parte superior da pintura. E ainda se consegue descobrir Marvão, à esquerda, longe, por entre a perspectiva atmosférica de que eu já vos falei um dia nas aulas de Desenho e Pintura. A segunda obra está desde 1936, no bem conhecido de todos nós, Café Alentejano. É um baixo relevo, feito pelo escultor Américo Braga, que representa igualmente a vida do campo no Alentejo. Também este é composto por três grupos de figuras. À esquerda, um casal com as vestes características do Alentejo. Ele a tocar com certina e ela a olhar para a assistência. Por detrás, uma parelha de cavalos em liberdade. Ao centro, três ceifeiros afadigam-se na sua faina de ceifar e juntar os molhos do trigo. À direita, mais um casal, ela numa pausa na ceifa e ele a matar a sede, diretamente da bilha de barro, tendo por trás uma parelha de bois de trabalho. O baixo relevo começa, aliás, a degradar-se e é uma pena se não se lhe deita a mão a tempo. Finalmente, a terceira obra já esteve à vista de muita gente, mas agora não está. Era o painel existente no foyer do Cine Teatro Cresfale, pintado por Elisa Felismino e encomendada por João Nunes Queira quando mandou construir o cinema em 1956. Trata igualmente o tema da vida rural no Alentejo e tem onze figuras compostas em atitude cénica, alguns animais e vários objetos utilizados na vida do campo. Estão representados o pastor, o capataz, ceifeiras, o tirador de cortiça, todos com as respectivas vestes características. Não falta também a mãe a amamentar, como vêem, o filho recatado atrás de uma árvore, como não falta um rapazito, o homem da concertina também e até uma carroça puxada por uma parelha de mulas. Tudo isto integrado num denso soto. Este painel está agora em Santo António das Areias, na casa dos herdeiros de João Nunes Queira. E por fim, como vem sendo o hábito, pinturas dos alunos da disciplina de desenho e pintura da Universidade Sénior de Porto Alegre. Música 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 E pronto, está feito mais um vídeo sobre a arte que nos rodeia, que encha a nossa vida de beleza e de autoestima. Música Cuidem-se, divirtam-se e fiquem bem. Música 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 Música